Colocaram as coitadinhas das galinhas ali, as pobrezinhas pra ficar chocando, tablete de maconha, viu? Mas a questão é a seguinte, eles podem tentar esconder nos lugares mais inusitados, só que a polícia, a hora que chega, a hora que vê que tem coisa errada, qualquer coisinha é motivo, é sinal pra chamar a atenção deles e eles irem direitinho onde precisam ir. Converso agora com o subtenente Maurício. Boa noite, subtenente. Como é que foi essa questão aí da droga no galinheiro? Vocês já tinham alguma denúncia de que havia tráfico acontecendo? Como é que vocês chegaram até lá? Boa noite. Primeiramente, em cumprimento às diretrizes do comandante do segundo comando regional, especialmente no tocante ao tráfico, ao combate ao tráfico de drogas, equipe tática do quadrageste primeiro batalhão, em menos de 72 horas, realiza a prisão de mais dois integrantes aí de quadrilhas especializados em tráfico de droga, né? E hoje esses dois indivíduos, eles estavam praticando esse tráfico num setor de Aparecida de Goiânia, foram abordados pela equipe tática e logo na sequência foram encontrados no bolso de um deles vários papelotes contendo a droga vulgamente chamada maconha. Nesse diapasão foi verificado a situação de suspeição na residência e foi franqueada a entrada por um dos abordados. Os policiais logo no adentramento verificaram a situação no fundo do quintal, terra remexida, né? Isso pela perspicácia do policial, pelo tirocínio, verificou que ali se tratava de alguma coisa anormal. Foi indagado um desses abordados sobre se no interior haveria mais entorpecente. Ele falou que sim, que haveria e que estaria enterrado dentro de um galinheiro. Como vocês podem ver as imagens aí, foi feita a escavação e foram encontradas mais drogas prontas para o uso e um tablete que ainda seria cortado para a revenda. Agora o senhor está contando esse caso aí, mas tem mais ocorrência, né? Tem um menor de 16 anos que está dando muita dor de cabeça para a polícia lá em Trindade, em Aparecida. Onde é que ele tem agido? Em um mês, quantas vezes vocês já chegaram até ele e ele volta? Isso, como eu havia dito anteriormente, em menos de 72 horas, três prisões por tráfico de drogas, uma apreensão. Esse menor de idade, 16 anos, é o subterfúgio que os traficantes estão usando agora. Colocar o menor para praticar o tráfico, por conta da legislação, rápido eles estão nas ruas, né? E volta a delinquir. Esse menor, em menos de um mês, ele foi apreendido por três vezes. A última vez, no setor Monserranha, em Aparecida e Goiânia, ele foi flagrado com uma mochila, com vários tabletes de maconha. E aí não adianta, né? Leva para a delegacia, leva para onde precisa levar, né? É apreendido, né? Se vê que a gente tem que falar, não pode falar que foi preso. E daqui uns dias, está lá de novo dando trabalho. Infelizmente, a legislação penal, no tocante aos menores, ela dá essa brecha. A própria legislação, o próprio juiz não consegue deixar ele preso pelo cumprimento da lei. Mas a polícia militar, ela trabalha diuturnamente no combate. E se a lei não nos amparam, ele vai ser apresos cinco, dez vezes. Tá certo.